O medo de andar solito Aquele mar bravo, ora doce, ora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada, com baixita remangada Botou o petiço na estrada, quando areia lê guasqueou Sentiu um arrepio, como aquele ar frio Que o açude e o rio, e as águas que ele viu Não lhe provocou Boqueira e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde e Azul Que na América do Sul Deus botou pra Bebedouro Boqueira e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde e Azul Quem na América do Sul Deus botou pra Bebedouro E a bela Lagoa dos Patos Tempos que ainda tinham Tempos que ainda tinham Tempos que ainda tinham o bailado da tainha Quando o boto vinha com baivotas enrevoadas E entre outros animais no meio dos juncais Surgiam patos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde e Azul Quem na América do Sul Quem na América do Sul Deus botou pra Bebedouro Boqueira e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde e Azul Quem na América do Sul Quem na América do Sul Deus botou pra Bebedouro